Antes do Lula assumir, eu falei aqui que o Lula tinha uma jogada pra fazer o Brasil conseguir um investimento internacional que o Bolsonaro, por ser um burrão, não quis aproveitar e que o Lula agora tá na hora certa e ele é a pessoa certa pra fazer isso. Que é o seguinte, são os títulos verdes, são os papéis verdes. O que é isso, Thiago? É o seguinte, imagine você que para o mundo chegar onde chegou em 2023, os países mais ricos, para que fossem mais ricos, poluíram muito e eles degradaram muito o meio ambiente, enquanto os países mais pobres não, porque eles não são industrializados. Os mais ricos usaram todo tipo de energia suja que você puder imaginar das mais sujas possíveis e das mais nocivas possíveis. E agora o plano dos países ricos é o seguinte, olha, como agora o mundo chegamos num ponto em que praticamente não há volta para o aquecimento global e para o que tá acontecendo aí, você vê essas catástrofes ambientais acontecendo, vai piorar cada vez mais. Tem alguém se perguntando, nossa, olha, por que que tem enchente aqui e tem lá na Líbia morreram 2 mil pessoas, não sei onde morreram mais 3 mil, no Rio Grande do Sul agora morreram 46, no Havaí lá morreram mais de 100 no incêndio, no Canadá, o que tá acontecendo? Tá sendo avisado faz muito tempo, né? Isso só vai piorar, então vai piorar. Então os países ricos tiveram a brilhante ideia para eles de fazer o seguinte, olha, então vamos fazer o seguinte, nós continuamos como estamos, a gente vai tentar uma transição para uma energia verde, mais sustentável, pouco a pouco, e os países pobres, eles não vão se industrializar, não, eles vão continuar pobres, mas para que eles não se industrializem, a gente vai pagar para que eles continuem mantendo ali florestas, para que eles não consumam energia suficiente. suficiente, ou seja, para quem não sabe, o problema de um país para outro não é o país ter mais floresta ou menos floresta, é o seguinte, há países que tem muita floresta, mas que gastam muito, consomem muita coisa, muito petróleo, muita energia suja, porque tem muita indústria nesse país, e aí eles, é muito mais barato, eles usam energia suja. Então, como os europeus, que também tem muita floresta lá na Europa, eles consomem muita energia suja, eles falam, pô, peraí, então faremos assim, os países pobres não vão se industrializar. Só que tem uma coisa, que muita gente não sabe, quando um país é industrializado, ele gera empregos que pagam bem, empregos de engenheiros, empregos de pessoas especializadas, pessoas treinadas, você vai lá na Alemanha, num parque industrial da Alemanha, não tem ninguém ali ganhando menos de 5 mil euros mensais, ninguém. Todo mundo aí deve conhecer, eu tô ouvindo falar de brasileiros que foram pra Europa pra trabalhar lá em indústria e tudo mais, ganhar muita grana. Gente aí formada aqui no Brasil não conseguiria ganhar nem 10% disso. Pois bem, o que acontece? Os países que não são industrializados, eles servem pra quê? Pra plantio. Plantio aí, qualquer boia fria faz pra ganhar um trabalho de semi-escravo. E aí esses países quando tem crises econômicas, as pessoas tem desemprego, elas começam a trabalhar em trabalho realmente semi-escravo. A gente viu aqui no Brasil o que tava acontecendo no governo Bolsonaro. O Brasil virou passo pra plantar, pra vender pros outros. E não tinha nem pro consumo interno, os preços começaram a subir. Pois bem, só que isso aí de crédito verde é uma armadilha pros países mais pobres. São os países ricos dizendo, olha, nós queremos continuar poluindo, então vocês continuem pobres, a gente rico, mas a gente dá uma migalha. Uma migalha. Só que tem um país que é exceção nisso tudo. Alguns poucos são exceção nisso tudo. O país é um deles. O Brasil é um deles. Por quê, Tiago? Porque o Brasil é grande. O Brasil tem condições de se industrializar e de mesmo assim vender esses créditos verdes, créditos de carbono, e ganhar bilhões e bilhões e bilhões de dólares e usar esses bilhões pra industrialização do Brasil. E os países ricos, eles que parem de poluir. Só que o Lula teve uma outra sacada. A gente ainda vai usar esses bilhões de dólares pra uma transição com energia verde, que é o que a China tá começando a fazer lá na... A China é um dos países que mais polui no mundo hoje. Só tá atrás dos Estados Unidos. Mas a China também é disparado o país que mais gera energia verde, energia renovável. Então o Brasil falou, peraí. Ninguém tem uma matriz energética tão limpa como a do Brasil no mundo inteiro. Então a gente já vai começar a produzir energia verde pra nossa industrialização já ser uma industrialização do primeiro mundo. Pra que lá no futuro, quando outros países precisem fazer acordos entre si pra poluir menos, o Brasil já esteja em outro patamar. Ó, gente. A gente vende créditos aqui pra quem precisa e a gente já está industrializado porque a nossa energia é limpa. Os outros, vocês que lutem. Então esse é o plano do Lula. O Lula teve um jantar anteontem com empresários em Nova York. Então enquanto a imprensa brasileira dizia coisas desse tipo aqui, que eu vou te mostrar aqui, você vai falar, caramba, Tiago, como a cobertura ao Lula é ruim na imprensa brasileira. Você via aqui, vamos lá, Eliane Cantanhede, calote em Cuba, déficit no Brasil. Deixa eu ver se consigo aqui, talvez eu vou abaixando aqui. Eu vou abaixar o brilho do celular e é melhor. Calote em Cuba, déficit no Brasil. Lula está, mais uma vez, em baixa. Leia a coluna. Lula está, mais uma vez, em baixa. Leia a coluna da Eliane Cantanhede. Você fala, caramba, tá ruim a coisa pro Lula, hein? Aí outra. Presidente muda hábitos em viagens, cancela compromissos e até seus passos são contados. Aí outro colunista aqui. Lula viaja pelo exterior com... Discursos entediantes enquanto o Brasil afunda, diz um mangabeira. O Lula teve um jantar em que estavam alguns dos empresários mais ricos do mundo. O jantar foi promovido pela Fiesp. Hoje, o presidente da Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, ele é o Josué Alencar, filho do Zé Alencar, que foi vice do Lula entre 2002 e 2010. Então, alguém da confiança do Lula, que chegou até a ser cotado para ser vice do Lula durante um tempo, viu? Depois o Lula ficou com o Alckmin. Tá. O Josué Alencar deu esse jantar. Estavam lá o Lula. Estava o presidente da Câmara, Arthur Lira. Do Senado, Rodrigo Pacheco. Vejam, duas pessoas de direito. Mais até alinhadas ao bolsonarismo do que ao progressismo ou ao Lula. Estavam lá. Estava o presidente do Tribunal de Contas e aí, candidato ao STF, que é o Bruno Dantas. Estavam ali empresários brasileiros, ministro Haddad, Marina Silva, alguns ministros do Lula, tudo mais. E ali estavam, por exemplo, o CEO da Google. A Google, empresa aí, dona do YouTube, tudo mais. Estava lá. Estavam de várias dessas empresas aí de tecnologia, que são das maiores do mundo. Estavam alguns lobistas dos maiores, as maiores empresas americanas que são ligadas ao Congresso Norte-Americano. E estavam lá também os diretores do fundo Mudabala, que é o maior fundo aí de investimentos. Não é o maior fundo de investimentos do mundo. Há outros. Mas é o que mais está investindo desde 2021. O que mais está jogando dinheiro em tudo que é lugar que você puder imaginar. Hoje é o fundo Mudabala. Estavam lá todos eles. E aí, o que todo mundo se impressionou, que apareceu em toda a imprensa, inclusive em parte da imprensa americana, foi o seguinte. A união dos brasileiros e o discurso energia verde. Matriz energética limpa. Energia limpa. A gente vai produzir energia limpa. Invistam no Brasil. Aqui vai ter energia limpa. O que o Lula está falando é o seguinte, os investidores não veem investimento para amanhã, para depois de amanhã. Não. Nem para o mês que vem, nem para o ano que vem. Eles vêm daqui 10 anos. Daqui 15 anos. Aí eles falam, pô, se eu investir num país que vai ter uma matriz energética limpa, e eu investir... O fundo Mudabala está investindo muito em energia. O Bolsonaro entregou para eles uma refinaria por metade do preço. Coisa que o Lula a gente sabe que jamais vai fazer. O Lula conseguiu desfazer, aliás, o prejuízo da refinaria ali do fundo Mudabala. Não todo. Nunca vai ser desfeito, porque uma refinaria você não recupera assim do dia para a noite. Mas o Lula conseguiu, no meio desse ano, numa das reuniões com o pessoal do fundo Mudabala, ele conseguiu o seguinte. Esse fundo comprou uma refinaria por 10 bilhões abaixo do valor de mercado. Então o Lula conseguiu. Eles se comprometeram a investir 12 bilhões a mais no Brasil. Então eles vão investir 12 bilhões aí em geração de empregos no Brasil. E aí nessa reunião está a ver esse pessoal, coisa que não tem nada a ver com esses 12 bilhões, para mais investimentos. Então, e o Lula falando, e a Marina, e o Haddad, e o presidente da Câmara, do Senado, do Tribunal de Contas da União, empresários brasileiros, energia verde, energia verde. Então o cara pensa, pô, daqui 10, 15 anos, não tem como, qualquer que seja o investimento que eu faça nesse país, eu pensar, caramba, mas e se a fonte energética ficar mais cara? Porque quando você vai fazer uma indústria, imagina que você fala, nossa Tiago, eu gasto 500 reais de conta de luz. Tá. Você consome X megawatts por mês, você gasta 500 reais. Tá. Então imagina, o Milton, a gente gasta mais. Tá. Imagina quanto eu não gasto uma indústria. Que consome milhões e milhões e milhões e milhões. Agora imagina que o maior custo deles é o quê? É energia elétrica. Por isso que os países ricos puluem tanto. Porque eles têm indústria pra caramba, eles precisam de, né, energia elétrica. Porque energia, pode vir do petróleo, do gás, de onde vem? É energia pras máquinas funcionárias. É, se alguém investe num país que tem uma matriz energética suja, energia do carvão, energia nuclear, energia aí de várias matrizes que são sujas, ou de petróleo até, o que acontece? Corre o risco de daqui 10, 15, 20 anos, esse investimento afundar. Por quê? Porque esse país vai ter um problema energético. Porque, eu não vou nem falar de o petróleo acabar. O petróleo vai ficando cada vez mais caro. Vão começar a haver sanções contra petróleo e energia suja. Vão começar a retirar fontes de energia suja, que é a energia que vem de termoelétricas, de carvão, coisas do tipo. E a energia nesse país vai ficar mais cara. E aí você vai ter um investimento que pode ser que daqui 10, 15, 20 anos, essa indústria fique inviável. Ou tem um lucro muito menor por conta disso. Se você investe num país que tem energia limpa, você tem a garantia de que, pra sempre, essa indústria vai funcionar. E se a energia é limpa e é renovável, como energia eólica, energia de hidrelétricas, tudo mais, o que acontece? Você vai ter sempre essa energia. Não vai vir uma coisa, nossa, parou de ter. Não. Tem energia. E você sabe que a indústria vai funcionar. Então, é isso que o governo brasileiro tá vendendo. Estabilidade e a união ali de todo o Brasil. Não somos mais um Bolsonaro. Aqui tem união. Tá o presidente da Câmara, que é de direita. O do Senado aí, que é de direita. Tá o Lula. Tão aí vários progressistas. Vamos. Então, estima-se que o Brasil consiga aí, só entre ontem e até o final dessa semana, 2 bilhões de dólares. 2 bilhões. Só nessa aí, viu? Só nessa aí. Fora o resto que o Lula está fazendo lá em Nova York, nessas reuniões aí que ele terá, e na Assembleia Geral da ONU. A Assembleia Geral da ONU não é um lugar ali pra negócios, mas durante o discurso, não. Antes e depois do discurso, sim, é lugar pra negócios e negócios estão sendo feitos. Esses dias ficarão marcados para a história e o Lula está no centro da história. E saiba, nós estamos no centro da história porque isso só tá acontecendo porque a gente ficou 4 anos lutando contra aquele golpista maldito que muito em breve será preso, que é o Bolsonaro. Peço sua inscrição no canal. Falou. 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 Falou.